DA FORMAÇÃO DO CONDUTOR Artigo 7º. A formação de condutor de veículo automotor e elétrico compreende a realização de curso teórico-técnico e de prática de direção veicular, cuja estrutura curricular, carga-horária e especificações estão definidas no capítulo 2º. Artigo 8º. Para a prática de direção veicular, o candidato deverá estar acompanhado por um instrutor de prática de direção veicular e portar a licença para aprendizagem de direção veicular, lá de vez pedida pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, contendo no mínimo, as seguintes informações. Inciso 1º. Identificação do órgão ou entidade executivo de trânsito expedidor. Inciso 2º. Nome completo, número do documento de identidade, do cadastro de pessoa física, CPF e do formulário RENACH do candidato. Inciso 3º. Categoria pretendida. Inciso 4º. Nome do Centro de Formação de Condutores, CFC responsável pela instrução. Inciso 5º. Prazo de Validade. § 1º. A LADV será expedida em nome do candidato com a identificação do CFC responsável e, ou do instrutor, depois de aprovado nos exames previstos na legislação, com prazo de validade que permita que o processo esteja concluído de acordo com o previsto no § 3º, do art. 2º, desta resolução. § 2º. A LADV será expedida mediante a solicitação do candidato ou do CFC ao qual mesmo esteja vinculado para a formação de prática de direção veicular e somente produzirá os seus efeitos legais quando apresentada no original, acompanhada de um documento de identidade na unidade da Federação em que tenha sido expedida. § 3º. Quando o candidato optar pela mudança de CFC será expedida nova a LADV, considerando-se as aulas já ministradas. § 4º. O candidato que for encontrado conduzindo em desacordo com o disposto nesta resolução terá a LADV suspensa pelo prazo de seis meses. Art. 9º. A instrução de prática de direção veicular será realizada na forma do disposto no art. 158 do CTB. Parágrafo único. Quando da mudança ou adição de categoria o condutor deverá cumprir as instruções previstas nos itens 2 ou 3 do anexo segundo desta resolução. Parágrafo único. Quando da mudança ou atar na década façam그� weather, estará estudando as instruções fungiram. Obrigado.